Se preparem que agora eu vou mostrar pra vocês, galera, uma coisa... Opa, não posso passar muito bem, galera, porque hoje é agora que, nesse momento, eu vou mostrar pra vocês uma das coisas mais incríveis que eu já vi no Minecraft. São coisas realistas, já mostrei pra vocês, né, em um outro vídeo, galera, não sei onde está, mas eu já mostrei no vídeo pra vocês que eu mostrei como seria o mundo onde todos os blocos do Minecraft fossem realistas, né, galera? Nesse vídeo aqui é como se nós, eu fosse realista, galera, ao invés dos blocos, eu ser realista. Vocês estão vendo que a minha perninha tá meio estranha, né? Meu bracinho também. E olha quando eu uso o shiftzinho, galera. Pão! Oh! Olha isso, olha isso! E não acaba por aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês, galera. Antes, agora que vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho, beleza? Deixa muito like nesse vídeo. Oi! E olha o pixelzinho ali, como ele é feio fazendo... Olha aí, ó. Tá fazendo malhação o pixel, mano. Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Olha ele correndo, mano. Meu Deus, tem um negocinho do The Sims em você. Ai, que susto! Tem um negocinho do The Sims em você, mano. E bate em mim. Nossa, dá pra ver sua vida acabando. Que da hora. Hoje tá com delay, hein? Olha, você morrendo... Ou, você correndo... Olha isso, você batendo, cara. Que doido. Deixa eu ver. Ah, que dá... O que que tá acontecendo ali, que você não explicou nada aqui? Ai, é. Então, pixelzinho, tá tudo realista, mano. Até... Tipo assim, tá tão realista que você tá até mais feio, cara. Olha só. Tá tão realista que eu quebro um bloco e ele vem daqui a um ano na minha mão. Aí é problema seu, pixelzinho. Pera aí, eu vou até fazer um negocinho aqui, ó. Vou até fazer uma craft Nelson. Ah, e aí, mais duas. Hoje, como é que você tá flutuando, pixel? Você tá usando mod? Você tá usando criativo? Eu tô usando vivo. Tá usando vivo? É, tá, tá, tá tenso isso, mano. Essa, essa internet aí do pixelzinho, mano. Tá só misericórdia. Tá nada. É a sua aí, a brisa. Tá sendo parado, pixelzinho? Vai falar? Por que? Você não tá conseguindo sair, pixel? Olha, e por que que... Meu Deus do céu, aqui. Aí. Ah, agora voltou, voltou, voltou. Pera aí, não me mata. Tá com meu coração, pixel, mano. Aí, sai. Péu, péu. Você morrendo é muito legão também, cara. E você morreu porque você fez duas crafting table. Você pode fazer duas crafting table. Olha, eu fiz duas. Onde que eu fiz duas? Tá fazendo uma aqui. Você fez a segunda, que não era pra fazer a segunda. Mas, galera. Olha quando a gente bate, ó. É bom, mano. É da hora. Eu quero tentar isso daqui também com os mobs, pixel. Tipo, quando... É... Uma galinha. Uma... Uma vaquinha. Um porco. Mato porco. Sai, sai, sai. É tipo RPG. Sai de mim. Cadê o golem pra... Pra me salvar aqui, mano? Tá aqui. Cadê ele? É, vida. É, vida. Você tá matando os village pixel. Tô vendo a vida dele descer. É matando, mano. Você tá matando os coitados. Caramba. Galera, esse é o YouTube que vocês conhecem. Nossa. Deve ir a fazer o pouso de super-herói. Ah. Ah. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu fazer assim. Olha só, galera. Colocar aqui em primeira pessoa, porque deve ser mais legal, ó. Quando eu caio, ó. Péu. Eu fico. Pouso de super-herói. Nossa, eu tenho um pouso de super-herói, mano. Eu tenho a pose do Homem-Aranha quando ele aparece e desaparece e aparece de novo, galera. Nossa, o Homem-Aranha é o quê? É o flash. Oi? Sai de mim, pixel. Não, foi espada. O Homem-Aranha é o flash agora. Se ela transporta, vai mudar o outro. Olha isso. Caraca, galera. Que estilo, hein, mano? Agora minha visão vai ficar desse jeito, mano. Porque eu quero... Olha, até pulando, ó. Pliu. 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 Sai. Mata. Mata o porco. Mata o burro. Mata o burro. Não tem que knockback. Você viu? Pera, pera aí. Não tem que knockback. Mata o burro. Aí, aí, tá aqui. E eu acho uma legal como você... Coisa, cara. É como você cai. Eu quero ver. Eu quero ver como que é. Eu quero ver. Ó, correram, galera. Dig, dig, jão, dig, jão, jão. Dig, dig, jão, jão, dig, jão, jão. Vamos testar aquela vaquinha. Naquela vaquinha. Lilinha. Cara, parece muito RPG Porque parece uma vida Aí quando você... Vai, vem cá, vaquinha Ela morre de boa Ela morre natural, mano Natural Ela morre que nem... Sai Morre, vaquinha Nossa, você morre caindo pra trás Que nem um totôzinho Sabia Sabia que ele ia falar isso, mano O que? Nasceu Nasceu? Você jogou o ovo? Nasceu É o filho agora, Chico É o Pixel Eu não sou o Chico, eu sou a Chico Pixel, se você... Eu não vou matar meu filho, né É o Tonico Tonico? Estou dando comida pro Tonico Ah, ele me picou, Pixel Eu vou ter que matar ele agora Não, picou ninguém, não Levi, vai ajudar pra ele, Tonico Ele não sabe o que ele faz Jesus, por favor Perdoe O Pixelzinho não sabe o que fala Mas Tonico não anda, deve ser Você tacar vivo também Checa a pulsação do Tonico, Pixel Mas, mano, eu queria muito A gente ter colocado aqui Levi Tem lava lá, o que acontece? A gente cai na lava Ah, é verdade Vamos ver se alguma coisa acontece Traz o Tonico também pra ir pra lá Ah, mano Traz o Tonico, não vai acontecer nada demais Fica aí, Tonico Não, Tonico, tá uma semente aqui Fica aí, Tonico Fica aí Ah, dá com medo? É, é... Quando você pula e... E... E corre É muito feio, mano É muito melhor quando você só corre assim, ó Diga, 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 diga A mãe do Tonico Melhor quando você so... Quando você so... A mãe do Tonico Ih, não nasceu Para de bater Ah Você matou, mano Bom, deixa eu ver aqui, Pixel Você quer ir primeiro? Não, não quero ir, não Eu não quero ir Não Ih Ah, cai de boa, mano É a mesma coisa É a mermíssima coisa Ô, Pixel Exposição, cara Eu acho que tá no Pacífico, mano Mas tira aí do Pacíficozinho Bota no... 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 Isso Ah... Pra gente... Tá pacífico, tá pacífico Eu tô até percebendo aqui que não tinha muita coisa Tinha muita violência que aconteceu, mano Mas... Nossa, olha como é que ele faz Parece que tá... Ih, 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 Ih Ele é doido, mano Esse pun psycho Aí, ó Por isso que ele tá... Parece... Parece... Sei lá, mano, mas aparece, ó, cadê você, Pixel, vem cá, mano, tô dançando aqui, tipo, tô abrindo aqui, do nada, abrindo o quê, Pixel, uma latinha de sardinha? Eu tô colocando dificultinho normal, cara. Nó, mas demora tudo assim, caraca. Demora. Aí, boa, Pixel, isso mesmo, isso mesmo. Ah, ele travou do nada, ele veio, ah, 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 Pixel, aí, ó, cadê você, Pixel? Aí, aqui, ó, aí, ó, aí, ó. Olha, vem, equipe, me explode! Aí, ó, dançando o Pixel, ó. Agora é a dança do Levi, eu vou dançar para rir, o pincelzinho é fake e dói, mas ele não vai para... Não sei, não sei rimar mais com isso. Parabéns. Olha, tá, 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 que isso? Choveu o Creeper aqui, cara? Por quê? O Creeper choveu aqui, mano, juro, juro. Olha isso, tá chovendo o Creeper! Como assim o Creeper choveu? Tá chovendo o Creeper! Nossa, tá chovendo o Creeper mesmo. Que doideira, mano! Você tem que colocar, coloca água para embaixo. Não tem, eu não tenho água, Pixel. Não, tava um buraco aí para ele cair na água. Eu não tenho bloco suficiente, Pixel, ô meu Deus do céu. Ah, é, tá caindo na água, tá caindo na água, olha para trás. Olha para trás, caminhão. Meu Deus! Que que é isso, Pixel? Vai, por que que tá chovendo mob aqui, mano? Pire, que tchau, que tchau, que tchau, que tchau. Você vai fazer um negócio? O quê? Ah! Tá no meu spawn, Pixel. Tá no meu spawn, Pixel. Você fez isso no meu spawn, mano. No meu spawn, mano. Olha o grande mob que ele colocou, cara. Não acredito. Olha isso, tem até... Nossa, tem lobo com raiva. Nossa, olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Cadê? Eu tô escutando o barulho. Olha isso. Olha ele socando. Olha lá, tem... Olha lá. Mano, cadê? Eu quero ver ele brigando. Eu quero ver ele surrando aqui, ó. Ô, louco! Ô, louco! Meu Jesus amado. Não, eu quero ele vivo. Eu quero... Ó, vamos lá. Pá! Uh-ha! Não, Deus! Uh-ha! Uh-ha! Mano, os mobs, eles tacam a mãozada. Dá-lhe a mãozada no Pixel, mano. Pera aí, cadê? Dá o ferro pra ele. Dá o ferro pra ele. Eu não tenho ferro pra... Eu não tenho ferro pra dar pra ele. Só tem ferro. Soca ele. Soca ele. Olha! Olha! Ele mete... Ele mete... O... Oh! O... O Bunk dá pra bater nele. Dá pra matar ele, ó. Ai, ai. Ó, pega o zumbi. Pega o zumbi. Pega o zumbi. Ai, caraca! Deu um tapa na minha cara daquele jeito. Olha isso! Olha isso! Olha o zumbi também. Olha o zumbi também atacando. É, o zumbi também ataca. Nossa, ele meteu no socão. Ah, é? Toma essa! Sai, zumbi! Olha isso! Olha como ele esboia! Olha como ele esboia! Mano, que doido. Ah, derrotou o galinho aí. Derrotou o galinho aí. Mano, o negócio que ele faz do barulho. Mó legal, cara. Tomando na cara. Tomando na cara. Não, real também na cara, mano. Pô, você tá frio e dói, mano. Ah, o que que não tem se ele faz? O que que ele faz com uma aranha? Peraí, aranha. Vem cá, aranha. Você tá batendo na aranha, então. Olha isso! Você viu o efeito que ela faz? Aham. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Aqui, aqui, ó. Olha isso! Ele ficou. Vem cá. Meu Deus, meu Deus. Que doideira! Nossa, mano! Caraca, eu aqui só pensando que era só isso, galera. Tinha mais coisa, mano. Eu vou ativar a fase 2, Vivi, tudo bem? A fase 2? Como assim? Filha da mãe, mano. Filha da mãe, Vivi. Eu te odeio, cara. Óbvio, será que o Enderman faz alguma coisa? Cadê ele? O Enderman andando! Olha o Enderman andando! Que doido! Por que ele tem duas vidas? Nossa, ele tem tipo um escudo, ó. Vem cá, peraí. Deixa eu ver se ele ficou com raiva. Aqui, ó. Oi, Enderman! Oi, Enderman! Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Você viu? Você viu? Ele tá com o olho e a perna. Olha isso! Nossa, que insano! Tô vendo, tô te filmando. Calma, calma! Ele é a faixa preta em Jiu-Jitsu, mano. Eu gostei desse Enderman, cara. Que doido! Real, real! Não, não, não. O corpo é o mais testinho de todos os mobs, mano. Ele só explode. Olha os cachorros. Ah, cachorro! Ah, deixa eu ver como é que é o cachorro. Deixa eu ver. Espera, deixa eu... Ah, é nada. Ah, é de boa, de boa, de boa também. Mas, mano, gostei de todo... Ah, esqueleto! Nem vi como é que é o esqueleto, Pixel. Tem aí? Tem aqui. Por que tem um carrinho de... De... De um carrinho? É uma entidade, será? O carrinho? Ah, tem diamante aqui. Deve ser uma entidade. Uma entidade, Iridis. Carrinho é um mob. Nossa, o carrinho tem coração. Então, então. Mas vai, vai. Coloca aí o esqueleto pra ver o que ele faz. Eu acho que não faz nada. Mas se tiver animação... Aí, ó. Espera aí, deixa eu ver se ele faz alguma coisa. Ah, não pode estar no sol, né? Ah, não faz nada, não. Ai, caraca, mano. Eu sinto brigando com esse esqueleto aqui dentro. Sério? Cadê? 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 Aonde? Aqui. Tô vendo? Aí. Tá brigando aqui dentro. Ah, sai daqui, hein, meu irmão. Você tá com raiva de mim? Que que é isso? Para de matar os outros. Oi. 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 Ele pegou um chapéu? What? Ele tinha um chapéu, esse Enderman. Ah, briga de esqueleto de novo, briga de esqueleto de novo. Meu Deus, sai de mim, Enderman. Eu vi briga de três esqueletos. Briga de três esqueletos. Deixa eu ver. Vamos. Tá, você vai pra casa. Sai, esqueleto. Agora só tem dois. Meu Deus do céu. Ah, e quando ele disse... Pera aí. Ah, ele morre do mesmo jeito, mano. Sai, esqueleto. O que acontece? O que acontece? O que acontece de eu te dar uma flecheada? Vem cá. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Better get down, chum, chum, chum. Fica no F5 aí, pra ver se tem algum efeito. Ai. Não, não. Mas eu amo. Efeito propósito, galera. Mas é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Adorei mesmo. Gostei pra caramba. Queria que juntasse todos os dois. Mas, mano. O Endermy foi o melhor, galera. Coloca qual foi o mob. A animação do mob que você mais gostou. A que eu mais gostei. Quase foi isso. Foi a dancinha, mas tudo bem. Falou, galera. Um beijinho. E até a próxima. Fui.